Aqui do meu lado está o Jonathan Maciel, diretor de harmonia da escola que acabou de desfilar, Ami de Ricardo. E aqui do meu outro lado, o carnavalesco, o Fábio de Ampietro. Como é que foi o desfile? Está dentro da possibilidade, acabou pegando chuva, tivemos alguns probleminhas de final, de montagem da escola. Mas foi satisfatório, a chuva atrapalhou bastante, a logística, tivemos componentes que não conseguiu chegar por hoje no Rio, ser um dia normal, então teve muito rima com o trânsito, mas eu acredito que foi proveitoso. Poderia ser melhor, poderíamos entregar mais, mas foi proveitoso. Obrigada, parabéns. E aí, qual é a nota final do desfile? Bom, toda vez é um filho que nasce, né? Cada ano é um filho que nasce. Para mim, vou te falar, eu dou um 10zinho, viu? Está sendo modesto, está sendo modesto. Na realidade, é assim, o que acontece? Todo trabalho vem de uma luta, né? Então a gente vai lutar, 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 até conseguir chegar no foco. O foco dessa vez foi passar, porque o último carnaval foi muito sofrido. E comparado com o último carnaval, a gente foi 10. Parabéns, volto com vocês no estúdio. Obrigado. Obrigada.